Música São seis horas e aí começamos agora a apresentação do Jaguatirica Cai na Rede e gostaria já de começar a reunião falando um pouquinho que são as pesquisas do professor Edgar Leite que fez todo um estudo a partir da colonização do Brasil e chega a conclusões acerca de comportamentos e atitudes que nós vemos no cotidiano do Brasil, dos brasileiros então eu gostaria de dar boa noite a todos, antes de tudo eu gostaria de começar chamando o professor Edgar Leite o professor Edgar Leite é diretor executivo do Instituto Reálicas ele é vice-presidente titular da Academia Brasileira de Filosofia mestre e doutor em História pela Universidade Federal Fluminense professor de História da UERJ atua no programa de pós-graduação em História Política coordena o programa de estudos indianos da UERJ e é autor de inúmeros livros e se dedica aos estudos de História, Filosofia, Metafísica e Teologia entre outras coisas Edgar, vou agora tirar da apresentação para você poder falar um pouquinho sobre os seus livros sobre os seus estudos e sobre também o novo livro que você já está criando que é o Identidade Dissidente e aí eu gostaria que você fizesse essa apresentação para quem está ouvindo a gente Bom, obrigado Paula meu nome é Edgar, eu agradeço a oportunidade de estar aqui nessa live para falar junto com o Juca e outras pessoas que estão aí nos participando dos nossos livros, da nossa produção eu já há algum tempo nós temos uma parceria com a Jaguatirica tanto no Centro de História e Cultura Judaica quanto no Instituto Reálitas e vou falar especialmente de dois livros que o primeiro que já foi publicado pelo Instituto Reálitas que é o Predadores e o segundo que está para ser publicado deve ser publicado tão logo a situação se resolva fique um pouco menos dramática que é o Identidade Dissidente todos os dois livros são livros sobre a história do Brasil e tem a ver com pesquisas que eu venho realizando há 30 anos o primeiro o Predadores que já foi publicado é um estudo sobre as origens da configuração moral brasileira ali no Predadores eu repenso o objetivo é repensar a origem das atitudes morais dos brasileiros e eu ali coloco estudo provo a partir de documentos principalmente usando como fio da meada a ação da Companhia de Jesus no Brasil que o Brasil ele sofre de problemas morais estruturais que são perfeitamente localizáveis identificáveis a base da minha bibliografia são estudos principalmente estudos anteriores aos anos 70 que tinham uma preocupação maior de pensar o Brasil propriamente a sociedade brasileira que depois dos anos 80 os estudos históricos se fragmentaram muito e ficaram muito distantes da sociedade brasileira enquanto tal enquanto uma comunidade de destino mas eu utilizo fontes e uma bibliografia vasta inclusive contemporânea e esse livro foi muito bem recebido e considerado um livro importante pelo professor José Eduardo Franco que é um eminente historiador português com o qual inclusive eu participo atualmente de pelo menos um projeto que é o projeto das obras completas do Marquês do Pombal e um outro projeto a ser aprovado que é o das obras completas de uma reflexão sobre a obra de Dom Luís da Cunha então eu tenho muito amor pelo estudo do período colonial e esse livro o Predadores é um estudo sobre como o Brasil foi configurado moralmente o segundo livro o que está aí pronto quase pronto que é o Identidade Dissidente eu também analiso um outro aspecto da sociedade brasileira no primeiro eu falei da fragilidade moral do subjetivismo moral brasileiro nesse próximo Identidade Dissidente que é uma eu junto vários artigos que eu publiquei ainda não é propriamente um livro um livro que contenha aquilo que eu pretendo realizar num próximo volume mas é uma introdução a um próximo volume onde eu vou juntar os temas centrais tanto do Predadores quanto do Identidade Dissidente o Identidade Dissidente é uma análise sobre a formação religiosa da sociedade brasileira e a influência que a religião tem no Brasil na formação determinados modelos determinados porque embora o Brasil seja um país de dificuldades morais muito fortes é um país também de profunda religiosidade e é exatamente o paradoxo dessas duas vivências que torna o Brasil um país singular então no Identidade Dissidente eu defendo o caráter dissidente da identidade brasileira diante das outras identidades nacionais formadas a partir do século XIX e eu tento assim introduzir um pouco a questão de por que o Brasil é diferente e qual é o peso da religião na configuração da sociedade brasileira e chego falo algumas questões centrais trato de algumas questões centrais desde a perspectiva milenarista a questão do quinto império tanto na obra do padre Antônio Vieira quanto na dos profetas ou cristãos novos a questão do judaísmo de base do Brasil falo também sobre o desenvolvimento do processo de independência e da república e termino com o mundo do Brasil contemporâneo com as questões que nos são colocadas nos últimos cinquenta anos e como elas se articulam com as minhas hipóteses centrais que eu desenvolvo nos capítulos anteriores então são dois livros meus que tem a ver com a minha com o desenvolvimento das minhas pesquisas e que estão publicados pela Jaguatirica e que é uma editora muito positiva e que tem uma uma visão muito interessante do mercado editorial e do futuro desse mercado então é isso que eu tinha para falar dos meus dois livros Obrigada Edgar agradeço muito essa apresentação essa primeira apresentação e uma uma das coisas que eu que eu fiquei bastante impressionada no Identidade Cidente foi também a questão do papel das universidades né ou seja como as universidades elas trouxeram uma uma separação ou começaram a impor uma separação do Estado dessa dessa configuração da religiosidade do brasileiro ou seja muita gente da universidade você vê que a pessoa é da USP é da UERJ é da UFRJ presume-se que ela tenha vamos dizer assim já uma formação um pouco assim chegando num ateísmo né então você vê um divórcio das pessoas que são os acadêmicos eles se tornando divorciados o que não acontecia em meados do século XX né que você tinha uma presença religiosa bastante grande mesmo nos meios acadêmicos aí eu queria que você também falasse um pouquinho sobre essas suas pesquisas e como que você vê esse ressurgimento da religião no âmbito da política e no âmbito do pensamento brasileiro né porque a gente está vendo isso agora com depois que saiu o PT e entrou começou a entrar o Bolsonaro ele veio com uma um substrato religioso muito forte né a composição de quem votou nele e aí eu queria entender um pouquinho porque que a universidade teve esse movimento de distanciamento né do bom é é eu diria eu diria que a questão central aí deixa eu botar aqui porque pronto é eu diria que na verdade a sociedade brasileira ela nunca deixou de ser profundamente religiosa isso é estatístico todas as pesquisas de opinião dão conta disso o problema da religião no Brasil é um problema fundador e tem muito a ver com as deficiências morais brasileiras né na medida em que a igreja que governou o Brasil no período colonial era uma igreja governada não por Roma mas pelo rei essa situação ela continuou durante o império e com a separação da igreja e do estado o povo brasileiro continuou tendo uma religiosidade muito profunda mas que não encontrou nunca encontrou uma realização institucional né a instituição religiosa ela não ela não veicula a religiosidade do brasileiro brasileiro ele circula entre diversas instituições religiosas com muita facilidade e isso moralmente é complexo porque as pessoas tem um determinado comportamento na prática e um determinado comportamento no espírito mas não existe uma junção institucional uma autoridade moral que una o espírito e a conduta concreta das pessoas e o caso então é que o Brasil sempre vai ser muito religioso o que nós temos depois de 1890 é uma imposição de um estado secular que acaba sendo um estado que contribui muito para a ausência de moralidade da sociedade brasileira você tem reações religiosas fortes no Brasil entre os anos 20 e os anos 30 com a ação católica os católicos foi um período de muito conservadorismo moralista católico que a partir de Jackson de Figueiredo eu trato isso no meu livro e isso atua para reforçar uma tendência moralista que vai até 1964 com muita força na sociedade brasileira eu trato também embora de leve mas eu aponto o problema que vou tratar no próximo livro que é o da origem da Assembleia de Deus no Brasil em 1920 no princípio do século XX vindo para o Rio de Janeiro em 1922 que é também uma instituição depois da Igreja Católica é a instituição cristã que tem a densidade histórica mais profunda embora os historiadores das universidades desprezem totalmente a história da Assembleia de Deus a Assembleia de Deus ela tem provado nas últimas décadas uma capacidade imensa de se tornar uma fiadora moral das pessoas que buscam unir a espiritualidade com as atitudes e o fenômeno das últimas eleições não é assim um fenômeno novo nem excepcional ele já aconteceu outras vezes no Brasil e tem a ver com uma reação desse espírito religioso a períodos de muita imoralidade e isso tem uma consistência forte porque o povo brasileiro busca isso ele quer isso sempre quis mas ele não consegue ter uma dimensão institucional consistente eu acho que a igreja ela vem perdendo esse papel principalmente a partir dos anos 70 e outros grupos religiosos principalmente a Assembleia de Deus e depois as denominações chamadas neopentecostais tem ocupado um espaço que é um espaço importante na construção no sonho da sociedade ou de amplos setores da sociedade de viver em uma vida mais moral uma vida mais correta dentro de uma instituição religiosa e eu acho que isso já estava sinalizado nos três ou quatro últimos processos eleitorais já há algum tempo essas correntes elas estavam pressionando por alterações na política e eu acho que agora isso foi realizado mas na verdade a natureza desse processo embora seja pentecostal ou neopentecostal ele tem a ver com o substrato cristão basal da sociedade brasileira que vem ainda da época dos jesuítas e da forma como esse cristianismo era apreendido pelas pessoas um cristianismo que não se ligava necessariamente na igreja mas era um cristianismo mais espiritual e menos institucional porque esse é o problema da moralidade a ausência de uma autoridade institucional então a gente tem que estudar toda a história da igreja no Brasil e a história dos movimentos pentecostais e neopentecostais para entender a imensa importância que a religião sempre teve no Brasil e que volta e meia ela emerge principalmente em momentos de crise agora ela nunca deixou de ser extremamente importante e o divórcio da universidade com relação a esse espírito que é um divórcio que é um afastamento que inclusive colocou a universidade numa situação muito complexa hoje em dia porque ela perdeu o controle realmente das pautas da sociedade em grande parte porque ela não foi muito observadora para essa dimensão das coisas no Brasil de como o brasileiro tem essa angústia existencial essa angústia espiritual e isso foi anotado por todos os fundadores do Brasil por todas essas figuras o padre Antônio Vieira ou mesmo um português Isaac Abravanel que era um judeu todos aqueles que viram que havia no Brasil uma quantidade tão grande de pessoas frustradas espiritualmente sejam cristãos novos sejam católicos que eles acreditavam que o quinto império quer dizer a era messiânica ia ter lugar no Brasil isso é uma coisa antiga a ideia de que o Brasil é o país do futuro não é uma ideia recente é uma ideia que vem pelo menos no século XVII futuro quer dizer uma era messiânica futuro os acontecimentos então os brasileiros têm essa crença vocês viram 70% dos brasileiros segundo uma pesquisa da Datafolha 70% acreditam que Jesus retornará no final dos tempos ora se você 70% da população acredita nisso isso quer dizer algumas coisas primeiro que a importância da política circunstancial é limitada segundo que toda a política ela inspira ela é influenciada por essa perspectiva messiânica por essa perspectiva apocalítica então e isso reverte diretamente as origens do sebastianismo português a como a ideia do quinto império era importante na formação do Brasil em suma esses são alguns dos temas que eu trato no Identidade Dissidente não e é engraçado que a gente também quando assim eu tenho muitos amigos portugueses né eles ainda nutrem essa e verbalizam isso né que o Brasil é como se fosse assim uma realização deles interna e eles são extremamente apaixonados e às vezes eles até brigam brigavam né antes comigo quando eu falava fazer algum tipo de comentário ruim ou enfim fazer algum tipo de crítica ao Brasil porque eles achavam que o Brasil é o Portugal que deu certo né então é bastante assim isso contrasta bem com a nossa maneira de ser e maneira de pensar e traz até um elemento novo né pra gente pensar o Brasil de uma de uma outra perspectiva e com relação a construção diga diga não e não é só isso esse tema de que o Brasil é um lugar abençoado e que os portugueses tem e com toda razão porque o Portugal a única coisa que realmente Portugal construiu e que tem uma autonomia e que anda por pernas próprias é o Brasil né pela grandeza do que é o Brasil agora tem uma outra coisa também é esse tema de que o Brasil é um país abençoado um país que contém dentro dele mesmo nessas contradições um futuro diferente ele ecoa em toda a experiência religiosa brasileira isso ecoa muito em Chico Xavier se você acompanha o espiritismo brasileiro você vai ver que no espiritismo brasileiro isso é extremamente forte Chico Xavier era muito insistente nisso que o Brasil era a pátria do evangelho então essa é uma ideia importante de ser anotada com relação ao Brasil A CIDADE NO BRASIL